Olá galinha do canal Tudo É com vocês, hoje vamos jogar minha garotinha e hoje vamos criar minhas vacinagens, bora lá Eu estou muito animada e tudo desbloqueado, olha gente, não tem nada cinza, tudo, tudo mesmo gente, sério, tudo desbloqueado Toda a cidade gente, tudo, tudo mesmo gente, tudo desbloqueado, não tem nada cinza né Ele dá bem, tem aquela patinha, bom, bom, que tem um personagem rápido, meu personagem gente, só meu personagem que eu vou criar e tal, né Vai que esperar né, porque o vídeo não vai ser tão rungo assim né Ela é essa né, a cor é assim Ai que lindo Nossa gente, estou mudo Eu vou colocar as esteiras Acho E agora, bora pro cabelo Bora procurar um cabelo Ai, esse cabelo tá ótimo gente Adorei gente, tô procurando vários cabelos aqui gente Até encontrando uma que combina muito comigo Que eu adoro, né Eu acho que esse é mais lindo gente Acho que eu adorei esse mesmo Ai gente que linda Dá pra pintar, eu tinha esquecido disso Mas vamos ver sim Que a gente ia encontrar nós aqui Pronto gente, já tô criando aqui uma vacinagem Vamos tentar fazer um igual do toca Esse é o cabelo com os meninos Agora a roupa Os espíritos aqui Aqui O que eu estou achando aqui gente Comenta aqui Tá Ai gente, que legal Tô adorando aqui Jogar esse jogo aqui Me ia hoje E agora Gente, o que 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 faço? Sabe quando você está com a filha? Eu vou achar Vou achar aqui Só procurar uma roupinha aqui Uma saia aqui Pronto Vamos procurar aqui Esse é o jeans Tá lindo Agora o boné Tá Vamos pegar esse daqui Não gente Não vou colocar nenhum boné Agora Tá tudo bem gente Aqui gente Já volto gente Gente, eu voltei aqui Eu vou aqui Retirar Aqui os bonés Vou tentar colocar um óculos Gente Ó Gente, tô linda Eu vou dizer aqui Pronto Gente, já terminei E agora Posso sair E bora Pegar o de que eu vou alugar Gente O de que eu vou alugar Já que eu posso ir em qualquer lugar Vamos lá no hotel Eu nunca visitei esse palco Gente, quero conhecer esse palco Sério Quero conhecer Quero conhecer Esse palco Com certeza Esse palco Ai, tô falando Bem errado gente Olha aqui Olha aqui Bora 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 Súdia que linda Agora eu vou pegar meu personagem Ó Ó Ó Ó Eu acho que apertei errado Uma partida por hoje É legal Nossa Gente Legal Gente No praia Vou ir lá Gente Tem novas emoções também No Miguel Aqui Olha aqui Eu vou tirar meu óculos Pra vocês verem Pra vocês verem melhor Olha Ah Dá pra dançar também Tá bom gente E ó Eu tô bem estilosa aqui Eu vou ficar aqui Ai Eu dei uma lojinha de roupinha Ai Amei Amei Tudo aqui Gente Amei Então foi esse vídeo Jogando Criando minha personagem No Miguel Onde é outro Então foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Beijinhos